Olá pessoal Está disponível na demo No jogo inteiro A gente vai fazer com que tenha vários tipos de opções de acessibilidade Ok, eles tem um sistema de stop motion Que eu acho que deve você aliar atrás Que você pode desligar Eu acho que quando você desliga Se você for olhar atrás Os troços estão em 60 fps Mas se você ligar tipo Stop motion Nossa senhora Meu Deus do céu, calma, eu vou desligar Eu vou desligar porque eu tenho Eu tenho um problema com Motion sickness, essas coisas parecem Me dão vontade de vomitar Vamos olhar para alguns ovos Que legalzinho Tem vozinha É porque aquele tipo de imagem Tipo, eu estou em um fps Lá atrás tem outro fps Eu sinto Náusea Real Bom Bom, estava uma barulheira derramada No... No início da... O que é aquilo ali? Ele tem um pintinho? Ai, tem um pintinho! Opa! Ai, tem que me bater Ah, eu adoro Eu acho que mais... 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 Deves Porque assim, tem muitos devs que acabaram Tentando criar um Paper Mario, né? Que é aquele look de papel Só que poucos acabam fazendo outros tipos de materiais Esse aqui parece stop motion, parece clay E não é muito fácil de fazer E eu não vejo isso acontecendo muito Tem alguma coisa ali em cima Como é que eu faço? Opa! 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 Olha eu! Oi, Jesus! Ah, só uma lâmpada Literalmente uma lâmpada Ei, olha aqui! Você está caminhando na minha letra? Hum... O que é isso agora? Não me preocupa! Apenas virem! É bem confortável dentro Você é certeza dessa mulher? Hum... Ele parece muito amigável O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um bebê? Eles estão dizendo... Oh meu Deus! Calma! Ele joga! Que horror! Eu adoro o que o... O screaming... Ele falando... Oh, tem um glider Ah, tinha alguma coisa ali que eu pulei Eu que adoro um joguinho... De aventura assim, um platformer Às vezes eu sinto falta... De uma coisinha assim... Que, no caso, é a estética, tá? Porque, tipo assim... Oh! Isso ticou! Oh, desculpa! Eu não estou usando essas coisas que estão rotando dentro de mim! O que aconteceu? O que aconteceu? Eu liberei isso aqui! Por quê? Eu liberei isso aqui! Por quê? Para mim! Então, significa que é para eu vim para cá! Uma coisa que o Sakurai já falou... Que... Para você mostrar para o jogador naturalmente onde ele tem que ir... Você coloca... Migalhas! Né? Breadcrumbs! E aí, no caso aqui... São as moedinhas! Ou foi o Miyamoto? Acho que foi o Sakurai e eu o Miyamoto! Porque, né? Filosofia é Nintendo! Você não mostra... Você não bota uma... Uma seta falando... Vai para lá! Você bota naturalmente um caminho... De collectables... De coletáveis... E aí, a pessoa fala... Bom... Eu vou para lá! Aí, ela naturalmente, quando chega no final... Fala... Ah! É para cá porque eu tenho que ir, né? O que é isso aqui? Ei lá, parceiros! Como é, pequena flor? Eu não vou te bater! Eu sei que o instinto natural dessas pessoas é bater! Isso aqui eu vou bater! Gente, eu já diminuí o máximo que eu podia o... O... O áudio! Eu não posso me controlar no áudio! Isso é uma coisa que me estressa muito em demo! Ele não bota um... Para eu mexer... Ok... Oh, gente! Não! Ah! Dá para pular aqui! Opa! Opa! Tan, 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 tan... Tiritiri... Olha! Super responsivo! Né? Que eu acho que esse é o intuito da... Da demo atual! Que é mostrar algo... O estilo... O gameplay... Assim, o gameplay está... Tô achando uma delícia! Uma delícia! Desliguei... Ele... Desliguei o motion... Oh... Nugget? Olha isso! Eu nunca vi o mundo mover assim. Eu posso acostumar a essa aventura. A mesma coisa. Eu espero que estamos mais perto do egg. Isso é um coelhinho? Ou um coelhinho? Mas qual é a graça de ter esse coelhinho? Oh Jesus! Hum... Ah... Ah... Está na direita? Não... Oh... Ground Pound! Oh... Oh... Eh... Ah... Oh... Tem uma tesoura ali. Ah... Perdi uma bolinha. Vamos voltar. Uma bolinha. Bolinha. Vamos lá. E... Pai. Agora... Agora... Por que eu estou falando em inglês agora mais vezes? Vai ficar cansaço? Esse Ground Pound está meio estranho. Socorro! Meu Deus! Sai de perto! Eu tenho que ficar segurando. Que horror! Eu levei um susto. Você tem que ficar segurando o ar. Senão ele larga. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sai, poxa! Bicho chato! Não tirou vida! E agora? Como é que eu recupero o VED? Nossa... O fato de eu poder... De eu poder rodar no... Ante o Ground Pound é uma delícia. Aí! Eu não segurei agora e ele ficou. Não estou entendendo. Tem um outro Ground Pound ali. Por que? Oh! Não, 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 não. Não, 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 não. Pera aí. Um, dois... Três... Não, 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 não! É o quarto! Por que eu estou falando em inglês? Ah, consegui. Sai para lá! Sai para você também! Quatro... Eu acho interessante que agora que eu me toquei. O nome do jogo é Paper Clay. Que é papel e barro. Não, é. Barro é Clay. Só que no caso, também pode ser usado como massinha de modelar. Oh, hello! Ah, hello! Ahoy, pequenos capitães de aventura! Hello! Você está em High Spirits hoje. Ah, verdade. Me? Sailing the vast plains of grain. Under the golden sun. Um... I don't know how to tell you this, but... You're a scarecrow? Ha! You don't sail! Ah, but in my mind, I roam far and wide. I'm the Admiral of the Fields! Hmm... That's quite the imagination. I'll play along. E aí... You've seen any eggs around your travels? Indeed, indeed, my fellow Voyager. I safeguarded one inside me coming just up the ridge. Feel free to claim it as your treasure! Ok, pode ter uma pitada de Conquers Bad Fur Day. Que isso? Como é que eu faço para subir? Tem como subir mais ainda? Ah, não tem. O que é isso aqui? Ah, ué. Como é que eu vou fazer? Oh, eu vou terminar a fase, não sei o que fazer. Que barulheira é essa? Isso é o ovo? Olha lá em cima. Ok, ok. Eu não entendi o que era para fazer no final. Mas parecia que tinha um número suficiente para colocar os sapinhos. De qualquer forma. Uma demozinha interessante, tá? A jogatina foi algo... Assim, não é um Super Mario Odyssey, não. Mas eu achei um super... Divertidinho, assim. Tem um início muito bom. E parece que pode ser super, super divertido. Se eles conseguirem polir um pouco mais algumas coisas. Acho que eu poderia perder várias horas jogando esse joguinho. Bom, por hoje é só. A demo já acabou. Então, nos vemos na próxima. Bye, bye!